Eu estava procurando lendas assustadoras do Minecraft, quando de repente eu recebi um e-mail misterioso. Nele estava escrito que uma encomenda chegaria pra mim. É, isso é muito estranho, até porque eu não pedi nada. Ah, o nome dele é Anônimo 2012. Boa tarde, Hurt. Sou um grande fã do seu canal, e por isso te envio uma encomenda. Ela já chegou, olhe pra frente da sua casa. Ué, calma aí, na frente da minha casa? Como assim? Eu não tô entendendo isso. Bom, dá pra perceber que a encomenda é bem grande. Eu, sinceramente, tô com um pouco de medo do que que tem aqui dentro. Ah, ela parece ser uma caixa bem leve, gente. Olha só isso daqui. Bom, a gente sabe que esse símbolo não é tão bom, mas eu quero saber o que que tem aqui dentro. Bom, aqui tem um bilhete escrito, cuidado, mas cuidado com o quê? Mas o que me chamou a atenção foi esse pendrive. Mesmo com medo, eu coloquei aquele pendrive no meu computador. E ele veio como nome ArquivoTeste13. Bom, aqui dentro a gente tem um bloco de notas. Cara, mas que espécie de código é esse? Eu tenho que confessar que eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Bom, aqui do lado tem um áudio. Barulho é esse, cara? Que isso? Oh, não, 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 não quer mais isso não. Sai fora. Bom, aqui do lado tem um novo arquivo chamado Meu Novo Mundo 2. Galera, aqui dentro dos arquivos, pelo que eu tô percebendo, isso daqui é um mapa de Minecraft. Eu tô na nova versão do Minecraft. Eu já coloquei um mapa aqui e... Uou, calma aí. Coisa que eu tô percebendo é que tá o nome, né? Meu Novo Mundo 2. Ali no modo sobrevivência, só que a versão tem um ponto de interrogação. Ah, e um detalhe. Esse mundo foi criado em 2013. Como eu não quero de jeito nenhum corromper esse mundo... Com uma rápida pesquisa dentro do site do Minecraft. No ano de 2013, a gente tinha a versão 1.5.2. Não é só trocar essa nova versão do Minecraft pra uma muito antiga. Minecraft 1.5.2. Ah, beleza. Já tô aqui na versão e se a gente clicar, podemos ver normalmente aqui esse mundo. Gente, eu tô muito curioso. Ah, tá, beleza. Uma coisa que eu tô reparando é que o Minecraft acabou escolhendo uma skin aleatória pra mim. Mas isso, querendo ou não, pouco importa. Bom, tem algumas coisas que eu tô notando bem aqui na minha frente. Bom, é claro que isso daqui é uma casa e eu tenho que confessar que quem construiu essa casa realmente tá bem feia e vazia. Bom, mas antes de ver o que que tem lá dentro, eu quero dar uma olhada aqui por fora. Lá tem algumas abóboras. Bom, o que que seria isso daqui? Eu não sei o que o player tava tentando vazer. Mas eu tenho que confessar que isso daqui não é nada normal. Beleza, mas aqui pro lado tem uma construção. Casa do Eduardo. Aparentemente o Eduardo é essa galinha. Quem criou esse mundo? Bom, pelo visto gosta de galinhas. Pelo que eu tô reparando, eu tenho um caminho vazio que, bom, leva a gente pro nada. Por que que esse caminho pra cá, eu não faço a mínima ideia, depois a gente dá uma olhada. Eu quero saber quem é a pessoa que me mandou esse mundo e por quê, o que que tem aqui dentro. Pelo que eu tô reparando, só parece ser um mapa comum de alguém que provavelmente jogou aqui durante muito tempo. Aqui embaixo tem uma parada e... Ah, isso daqui é uma sala de baúsa. Gente, vocês escutaram isso? Tá, só vamos deixar quieto. Minecraft antigo é bem esquisito. Ah, nesse baú tem blocos aleatórios, né? Esse daqui não tem nada. Mas aparentemente, pelo que eu tô vendo, isso daqui é uma sala de baú, se liga só. Tem minérios aqui dentro. Tem um baú chamado, sei lá. E o sei lá tá com coisas bem aleatórias. Eu vou tá pegando algumas coisas aqui também, vai que eu preciso, né? Bom, tem um baú chamado Eduardo, que aparentemente só tem comida pro Eduardo. Ah, tem um baú aqui de comida, tá? Eu vou tá pegando também, mas o que me chamou a atenção foi isso. Tem uma blaga escrito. Vi as coisas, não mexer. Bom, como só tá eu sozinho aqui nesse mundo, é claro que eu vou dar uma olhada. Nossa, aqui tem bastante coisa, se liga só. É picareta de diamante, tá? Machado, também uma espada. Peraí, calma aí, tem um livro, tá? Esse livro tá escrito. Nunca vou excluir esse livro. Quando eu estiver em 2024, vou entrar nesse mesmo mundo. Eu, Eduardo e meu amigo. Ah, esse livro começou a ficar estranho, até porque a gente tá no ano de 2024. A gente sabe muito bem que esse mundo é bem antigo, é de 2013. Mas pelo que eu percebi, tem 13 páginas e... Ué, tá vazio, tá vazio aqui também. Tá, tem muitas páginas vazias, eu não tô entendendo. É que no final só tem um pouco de interrogação. O player que criou esse mundo, aparentemente só tava escrevendo coisas aleatórias. Ah, nesse outro baú a gente tem armaduras, tá? Armaduras é bacana pra gente. Mas, calma aí, tem outro livro. Tá, esse livro tá do lado de uma tocha de redstone e também tem NET. E esse livro... Ah, na verdade é um diário. Ah, bora ver qual é que é. Tá, isso daqui foi escrito dia 5 do 9 de 2013. Você que pegaram meus primeiros diamantes. Estou feliz. Ah, tá, próxima página. Eu e meu amigo, meu amigo Kaká. Ah, galera, nessa época tinha muita criança que jogava Minecraft, né? Inclusive... Ué, calma aí. A-K-U-R-T. Ah, e aqui não tem nada. E T. Uou, calma aí. Eu tô percebendo que se a gente juntar todas essas letras vai dar... Meu nome? Tá, gente, eu tenho que confessar que isso daqui é muito bizarro. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse diário onde ele tava. Gente, o mais estranho disso tudo é que nessa época eu só era uma criança e jogava Minecraft. Eu nunca sequer criei um canal no YouTube nessa época. Mas, enfim, vamos deixar isso um pouco de lado e bora dar uma explorada nessa casa. Aqui tem um lado com uma porta e... Mano... Ah, calma aí. Ali embaixo tá bem escuro, né? Ah, o player que criou isso daqui não tava iluminando direito aqui não, rapaz. De que isso vai me levar. Esse local não é muito comum. Até porque, pelo que eu tô percebendo, só tem um cacto. Tá, se eu quebrar esse cacto, acontece alguma coisa? Tá, aparentemente não. Ah, realmente, é só um cacto no meio do nada, bizarro. Tá, deixa eu sair desse local aqui que tá me incomodando um pouco. Uma parada que eu posso observar um pouco nesse mapa, que logo ali na frente a gente tem uma vila. Mas eu quero dar uma atenção maior. É nessa frase que o player falou. Quando eu tiver aqui em 2024, vou entrar nesse mesmo mundo. Ah, e bom, pelo visto ele não entrou. Ele só me mandou por e-mail pra eu entrar aqui. Então é por isso que eu tive uma ideia. Numa versão um pouco mais atualizada, eu vou tá abrindo esse mundo. Ah, uma coisa que eu tô notando é que tá demorando muito. Eu espero que não corrompa tudo. Ah, creio que não, gente. Tá indo, tá indo. Ah, beleza. E... Ah, tá. Tamo aqui. Bom, eu não lembro de tá tão noite assim quando eu sair. Mas beleza. O que a gente pode notar são os mops, né? Vai começar a vir muito mope. Ah, por que que esse zumbi tá andando desse jeito? Ah, galera. Tem que confessar que isso daí foi um pouco esquisito. Ah, isso tranquilo. Como não é permitido nenhum tipo de trapaça aqui nesse mundo? Eu já vou direto aqui na sala de baús, pra gente tá pegando alguns itens, tá? Deixa eu ver aonde que era... Ué, 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 ué. Calma aí, o que que é isso? Ué, que que comida tá com esse símbolo, mano? Que parada é essa, véi? Ah, comida aqui não. Ué, 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 ué. Calma. Vocês tão vendo isso? Escrito Eduardo, só que tem truces ali. Truces, escrito no negócio... Mano, isso daqui não tava escrito também. E aparentemente tudo tá mudado. Eu quero saber quem que mudou essas placas, porque... Essa era o quê? Que letras são essas? O que tá escrito aqui? Aparentemente tá tudo bem estranho. Tipo assim, bem estranho mesmo. Tá, eu tô começando a ficar um pouco assustado com esse mundo. Inclusive, eu já vou fechar essa porta. Bom, calma aí. Gente, não tinha um negócio ali? Ué, 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 calma, 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 calma. Eu lembro de antes entrar nesse mundo não tinha, é, sei lá, um gole feito de pedra. E vê que tem uma marca por aqui, só que... Nada, não tem nada aqui por perto. Tem algumas flores aqui do lado e... Nada além disso. Bom, aparentemente não tem nada diferente naquela ilha, então eu quero dar uma olhada lá depois. Mas tá, e o tal do Eduardo? Mano, o que é que aconteceu aqui? Tá, gente, eu não sei se isso daqui é normal da troca de versões dentro do Minecraft, mas... Bom, o nosso amigo Eduardo aparentemente não sobreviveu. Tá, agora que eu percebi é que logo ali na frente tem uma estrutura da Jungle. Eu não sei se tinha ela antes ou não. Bom, mas pelo menos eu nunca tinha visto antes. Beleza, eu já tô aqui perto. E, bom, aparentemente não tem nada diferente, é só... Tempo dar de ângulo normal, com itens e tudo mais. Deixa eu chegar aqui um pouco mais pro lado. Tá, eu realmente tinha esquecido das armadilhas, eu tomei um susto. Mas tá, não, nada de bom. Ah, mas eu já quero voltar aqui pra casa e... Ah, eu deixei a porta aberta? Porque lembra aí que tem esse local que a gente viu que... Bom, continua escuro ainda. Mas como a gente já viu que as placas estão com um nome diferente, será que outra coisa também mudou? Calma, é... Mano, cadê o cacto? Gente, não tem cacto nenhum por aqui. É sério, tinha ele... Vim, e essa passagem nem existia? O pior de tudo é que... Ué, calma, tem alguém ali? Tem alguma coisa ali? Aparentemente não, tá. Eu vou fazer o seguinte, mano, como esse negócio aqui tá muito escuro, eu só vou sair correndo pra ver o que tem aqui dentro, tá? Beleza? Ué, que lugar é esse? Tocha de redstone, também a gente tem bibliotecas e teia. Partinho pequeno. Uou, calma aí, eu tô escutando um barulho diferente. Gente, se liga só, eu tô escutando um barulho de lava, olha só. Mano, tipo assim, muita lava aqui por perto, mas... Calma. Essa placa aqui, eu juro pra vocês, eu não coloquei essa placa. Cara, aqui tá escrito me ajude, mas tipo assim, ajudar quem? Quem que tá pedindo ajuda? Ah, gente, eu realmente não sei o que que eu posso tá fazendo. Será que eu posso remover essas tochas? Vou procurar alguma maneira de ajudar essa tal pessoa, assim, é muito esquisito, de verdade. Porque eu tô percebendo que realmente teve mudanças aqui nesse mundo. Tanto aquela versão que o player queria muito jogar. E segundo esse... Livro? Ué, calma aí, gente. O tamanho tá mudado? Ah, tá escrito texto, ah, nunca vou excluir esse... Tá muito modificado? Por que que tá desse jeito, mano? Tá, isso eu tenho que confessar que é bem esquisito. Mas enfim, aparentemente a gente não tem muito o que explorar por aqui. Até porque é um mapa que não tem tantas coisas. Mas a minha investigação não para por aqui. Dentro do próprio Minecraft, a gente consegue tá acessando algumas informações. Se eu clicar aqui, abrir pasta de pacotes, eu vou literalmente entrar nos arquivos do Minecraft. De todos esses arquivos, tem uma pasta que é muito especial. Ela vai revelar se tem alguém a mais no nosso mundo ou não. O nome da pasta é Players. Então, entrando aqui... Uou, calma aí. Gente, tem coisa diferente. O primeiro arquivo, ele só tem um monte de pontinhos. E é claro, a gente pode perceber que ele foi criado em 2013. Pessoalmente, alguém que jogou esse mundo naquela época. Mas já o segundo arquivo tá escrito aqui. Anônimo 12. E ele entrou exatamente hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Na mesma hora do que o meu arquivo. Ou seja, ele conseguiu entrar no mesmo mundo do que eu, na mesma hora, no mesmo dia. Não, 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 não. Calma aí. Que, mano? Sério, eu juro pra vocês que não tem ninguém no meu mundo. Tô apertando Tab. E é sério, não tem como. Eu não tô em servidor. E até então, se eu apertar Esc, dá pra perceber que não tem nada aberto. Como isso explica que tem player aqui? Gente, eu sinceramente não vi nada. As estruturas estão normais. Os blocos também. E aparentemente, as entidades. Mas é claro, a gente veio aqui nessa vila, só uma vila antiga. Eu não fiz nada por aí. Ah, tem uns villagers que tão no meio do nada. Deixa eu ver só. Tem um village aqui também. Eles tão correndo da vila. Tipo, não é normal ter muitos villagers assim longe. Esse daqui é bem bizarro. Uou, 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 uou. Que que aconteceu aqui? Mano, por que que essa vila tá pegando fogo? Gente, eu só virei o olhar durante 10 segundos e tá pegando tudo fogo. Não, não, não. Tem village pegando fogo aqui também. Não, não, não. Calma, village. Calma. Calma aí, cara. Onde você tá? Eu tô escutando um barulho de village pegando fogo. Aí você tá aí, ó. Que coisa bizarra é essa? Bom, eu tenho uma teoria. Ou tem a Lavas aqui embaixo. E essa vila, por ser feita muito de madeira, pegou fogo. Alguém colocou fogo nessa vila. Bom, pelo que a gente viu pelos arquivos... É, eu não sei. Eu posso estar ficando louco também. Criando teorias malucas. Cara, o melhor que eu posso fazer é ficar dentro daquela casa? Ué, mano. Eu manicrostrofo. Bom, eu tô gravando pra vocês do meu celular, porque... Bom, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com essa tela. Bom, eu uso duas telas. Uma que é do gravador, inclusive vocês estão me vendo aqui no canto. Mas já essa daqui, ela... Não liga, eu tô clicando e ela não liga, cara. Eu realmente não sei o que aconteceu com o meu computador. Se eu vou conseguir recuperar os arquivos ou não. Pra descobrir o que tá dentro desse mundo. E é claro, quem enviou esse tipo de mensagem.